Nesta ocasião, o rei Davi faz um discurso aos líderes de Israel, avisando-os sobre a sucessão de Salomão, seu filho, e a futura construção do templo para Jeová, seu Deus. Além disso, o rei entregou os planos ao seu filho e o incentivou na construção do edifício. No início do capítulo, Davi convidou as pessoas mais importantes de Israel para conversar. Nesta ocasião, ele descontou o plano que tinha para edificar um templo, mas que o próprio Deus o impedira por ser um homem de guerra. Isso deu oportunidade para que Deus e Davi pudessem abrir caminho para a substituição no trono em favor de Salomão. E por essa razão, o rei Davi, em seu discurso, as importantes do povo, teve o propósito de anunciar a seu filho Salomão como sendo o próximo rei. No entanto, não apenas pretendia ser um pai orgulhoso de seu filho, mas, acima de tudo, queria incentivá-lo em sua nova fase. Davi o anunciou e apresentou diante de todos e o encorajou na frente da multidão. Ele disse, E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com uma vida voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Versículo 9 Davi, em sua sabedoria, queria que Salomão se preparasse para suas novas tarefas desafiadoras no reino. E vale destacar, amigos, o tipo de conselho que ele lhe dá, o da fidelidade acima de tudo ao seu Deus. O rei era conhecido por ser um homem de guerra e poderia muito bem ter recomendado ao filho as táticas e métodos para alcançar novos territórios e derrotar os inimigos. Ele poderia tê-lo encorajado, inclusive, em tarefas bélicas. Mas não fez isso. Acima de tudo, Davi incentivou Salomão a construir um templo para o seu Deus. O encorajou em sua fidelidade a Jeová e a conquistar novos territórios espirituais. A conclusão é o melhor conselho que um pai poderia dar ao seu filho. Qual foi? Esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Versículo 20 É perceptível que a experiência de tantos anos o fez perceber que o mais importante deveria vir em primeiro lugar. O conselho de Davi, amigos, chega até nós hoje e nos estimula a sermos fiéis ao nosso Deus. Encorajemos-nos, esforcemos-nos para buscar o nosso Deus, pois Ele está disposto a nos encontrar e a nos dar a vitória. Amém. 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 Amém.